Na novela Tititi, Clotilde vai descobrir que Cecília é a mãe perdida de Jacques Leclerc. A mulher de André Espina irá até a casa de Ari para investigar a senhora que cria os modelos de Vitor Valentim, mas sairá de lá com a descoberta. Saiba tudo o que vai acontecer no Vale a Pena Ver de Novo com Notícias da TV. Já deixe seu joinha e se inscreva aqui no canal para não perder nada! A essa altura da trama, Clotilde já terá descoberto que Cecília é a criadora dos modelos de Vitor Valentim. Ela decidirá ir até a casa de Ari e procurar a senhora para saber mais sobre a farsa do estilista espanhol. Ao chegar à casa, a madrasta de Valkyria vai se apresentar para Cecília e perceberá o espanto da mulher. Você disse que seu nome é Clotilde Espina? Por acaso conhece uma mulher chamada Júlia Espina perguntará a titia de Ari. Clotilde vai afirmar que Júlia é sua sogra, mãe de seu marido, André. Emocionada, Cecília vai revelar que é a mãe biológica do estilista. André Espina é o nome do filho que eu abandonei, dirá Cecília. Valdete, enfermeira da senhora, vai ficar surpresa, enquanto Clotilde achará que a história é um golpe. Nervosa, Cecília começará a se lamentar, dizendo que está arrependida de ter abandonado a família. Em seguida, a senhora vai desmaiar no sofá da casa. Percebendo que a história é mesmo real, Clotilde vai aproveitar a chance para afastar a senhora de Ari Clenes e inventará que tem um primo médico. Enquanto a mulher de André estiver saindo da casa de Ari com Cecília, Jacques Leclerc estará em casa, impaciente, esperando por notícias dela. Valkyria vai entrar no quarto emocionada e dirá que tem uma notícia importante pra dar. O pai da jovem vai ficar curioso e pedirá pra ela soltar logo a bomba. Aquela senhora que eu vi na casa do Ari Clenes, a que me deu a boneca com o vestidinho. É a vó Cecília, a sua mãe, dirá Val. O estilista vai ficar chocado, e ela afirmará que viu uma foto e tem certeza de que a mulher que estava na casa do Ari é mesmo sua avó. Pai, eu tenho absoluta certeza. Não foi só coincidência. A semelhança do vestido da boneca com o da vó Júlia, explicará. Logo depois, Clotilde vai chegar em casa e o rival sairá, contudo, do quarto do pai. Jacques Leclerc dirá o que a sua filha acabou de lhe contar, e sua mulher confirmará a história. É isso mesmo, Jacques. Aquela mulher é sua mãe, confirmará Clotilde, emocionada. Quer dizer que quem cria as roupas do Valentim é a minha mãe? O desgraçado do Ari estava explorando a minha mãe, perceberá André Espina. Será que vai sobrar pro pai de Luthi? Quer saber como será o reencontro entre mãe e filho? Então deixe seu comentário aqui e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais, tchau tchau!